Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Irei também, enfim, dentro da panóplia de temas que poderíamos aqui suscitar, irei também singir-me aos dois que o Sr. Ministro aqui nos trouxe e eventualmente referir-me a um terceiro, se tiver tempo. E começaria com o Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento, vulgo TTIP. Eu queria começar por reafirmar a adesão do Partido Socialista à negociação e à eventual e esperada celebração deste Acordo Transatlântico, tal como consta ou tal como resultará do cumprimento do mandato da Comissão, da qual, de mandato esse, consta também a regra da unanimidade como o Sr. Ministro aqui nos referiu. E dentro de vários argumentos que poderíamos apontar aqui, salientarei dois argumentos. Um, de natureza geopolítica. O Sr. Ministro referiu o interesse para Portugal, como um país atlântico e que normalmente preza a relação transatlântica, o interesse para Portugal, mas eu diria o interesse muito mais vasto que é o interesse para a Europa. Basta ver a importância atribuída pela Administração Norte-Americana do Presidente Obama à resolução dos legados recentes da história, como ainda se viu agora das visitas que fez à Ásia, ao Vietnama, ao Japão, o interesse em resolver essas heranças, esses legados, para constatarmos que, nesta altura, os Estados Unidos estão muito divididos em relação quer à vertente e ao valor estratégico da relação com a Europa ou ao valor estratégico com a relação com a Ásia. E, portanto, se a Europa se deixa ficar para trás, receio que será, não direi definitivo, porque na história não há nada definitivo, mas será para muito tempo. Se a Europa não marcar o passo por aquilo que se está a passar com outras regiões do mundo, da relação americana com outras regiões do mundo, a Europa perderá a possibilidade de se manter como um ator global de primeira linha. Depois, este acordo, assim o revelam os estudos conhecidos, embora os estudos naturalmente tenham as fragilidades próprias de estudos que não sabem o que é que vai acontecer em rigor, se vai ser um acordo só de eliminação de barreiras alfandegárias, de eliminação das taxas, ou se vai ser um acordo muito mais amplo, como se pretende, portanto, obviamente os estudos não podem fazer uma apreciação completamente segura do que serão as vantagens e as desvantagens para cada um dos países, os Estados-membros da União Europeia, mas aquilo que é certo é que os estudos que foram feitos até agora e que se conhecem com alguma base científica, todos eles mostram que dentro dos vários países, dentro dos vários Estados-membros da União Europeia, Portugal é um daqueles que beneficiará mais em termos do crescimento do PIB e em termos até de criação de emprego, que beneficiará mais. Há outros que beneficiam também bastante, há outros que não beneficiam tanto. E Portugal é um daqueles que beneficiará mais e mais rapidamente, porque também revelam esses mesmos estudos que o desarmamento das barreiras alfandegárias irá, em primeira linha, beneficiar aquelas explotações em que Portugal é mais forte para os Estados-Unis, designadamente os textos e o calçado. Portanto, essas serão as primeiras que são derrubadas e essas são as primeiras que se traduzirão de um benefício real para as economias, designadamente para a economia portuguesa. Portanto, por estas duas razões, o Partido Socialista continuará a defender este acordo e continuará a entender que este acordo deve ser debatido nas suas vantagens e também nas suas desvantagens se elas existirem. É óbvio que o acordo não se pode atingir a qualquer preço, como o Sr. Ministro referiu. Há questões a cautelar, ao nível das especificações técnicas existe a noção, talvez injusta, mas existe a noção de que a Europa é normalmente mais rigorosa em algumas especificações técnicas do que os Estados Unidos. Talvez isto não seja cientificamente demonstrável, mas existe essa ideia. As questões da proteção ambiental, as questões de alguns produtos que são críticos para a economia portuguesa, como é o caso do tomate. Todos compreendemos que a produção de tomate nos Estados Unidos é feita de acordo com um enquadramento muito mais favorável, que torna muito competitivo e, portanto, para a economia portuguesa temos de ter em conta. As questões das denominações de origem, a questão da proteção de investidores, que o Sr. Ministro aqui já referiu. Aliás, aqui permitam-me fazer um parênteses, enfim, salientando a evolução do grupo parlamentar do PSD, porque ainda nos recordamos da carta apaixonada que o ex-secretário de Estado Bruno de Maceias escreveu em nome do Governo Português, defendendo a anterior solução, a solução mais liberal que estava plasmada inicialmente, houve esta evolução, salientámo-la e saudámo-la, como é óbvio, e creio que estamos a caminhar no sentido certo. Sr. Ministro, preocupa-nos, contudo, alguns obstáculos. Alguns já foram aqui referidos. A grande distância negocial entre os Estados Unidos e a Comissão Europeia, mas também outros aspectos aqui referidos também, as questões das opiniões públicas, a questão da opinião pública alemã, não porque a Alemanha seja um país especialmente prejudicado ou atingido por este acordo, antes pelo contrário, mas porque existe um sentimento em certo setor da opinião pública que está, ou que parece, a tornar difícil a adesão da Alemanha a um acordo desta natureza. Também já foi aqui referida a posição francesa, mas também do lado dos Estados Unidos encaramos com alguma preocupação aquilo que se poderá passar depois das eleições que vão ocorrer daqui a uns meses. Porque se o acordo não for celebrado no prazo que o Sr. Ministro referiu, estaremos perante uma situação de alguma incógnita. O candidato Trump não tem tido grandes posições em relação a isto, admito que poderia estar mais ou menos de acordo, mas a candidata Clinton tem tido uma visão relativamente proteccionista, sobretudo em relação à China, não tem falado muito da Europa, mas sobretudo em relação à China, mas essa propensão proteccionista pode também levar a atrasos no que diz respeito ao TTI. Portanto, há aqui alguns aspectos que nos preocupam, mas queria finalizar dizendo que o Partido Socialista se sente confortável com uma posição do Governo português que seja favorável e que esteja na primeira linha da negociação deste tratado, mesmo contra posições de alguns Estados importantes, como aqueles que aqui já referi. Depois o segundo tema, rapidamente, até porque haverá uma outra intervenção do Grupo Parlamentar do PS na segunda ronda em relação a esta temática, a questão da crise migratória e da instituição do Acordo da Turquia. Houve mudanças ao nível do Governo turco, enfim, não nos compete fazer análise política, mas aparentemente há aqui um fortalecimento, um robustecimento da posição do Presidente Erdogan, e isso poderá traduzir-se a algumas dificuldades na relação com a Europa. Aliás, não nos passou despercebido o facto de o Presidente Erdogan ter, há pouco tempo, dito que se não houver a liberalização dos vistos até 30 de junho, que tudo está em causa. E nós sabemos que a liberalização dos vistos pode não ocorrer não por causa da Europa, mas por causa da Turquia, porque ainda há algumas condições, sete segundo creio, que não estão cumpridas, já há muitas que estão cumpridas, mas há ainda umas sete importantes que não estão cumpridas, e portanto poderemos estar aqui a assistir a um pronúncio de braço de ferro entre a Turquia e a Europa em torno da questão da liberalização dos vistos. Eu não vou fazer como alguns costumam fazer, de perguntar por planos B, mas queria aqui deixar esta preocupação. Queria deixar uma preocupação, uma pergunta ao Sr. Ministro em relação à rota do Mediterrâneo Central, que está nesta altura muito mais ativa, ou que parece, do que estava no passado, e mais ativa do que a do Mediterrâneo Oriental, embora também se fale da hipótese de haver uma rota a partir do Egito, mas a rota do Mediterrâneo Central parece estar a atingir um nível de atividade muito elevado e muito preocupante. Gostava de perguntar, sabemos que houve a extensão da Operação Sofia, uma operação pesca, sabemos também que existe da parte do Governo reconhecido pela Unidade Internacional o pedido no sentido da Europa dar maior assistência aqui neste campo. Gostaria de saber a posição do Governo português em relação a isso e quais é que são as perspectivas e também já agora de que perspectiva poderá haver de a Operação NATO, que já existe no Mediterrâneo Oriental, poder ser também levada ao Mediterrâneo Central, uma vez que nos parece que essa Operação NATO no Mediterrâneo Oriental, embora não esteja a ser totalmente aproveitada, também aqui por alguma resistência da parte turca, parece que naquilo em que está a ocorrer, parece estar a correr bastante bem. Então deixava aqui também essa pergunta. Obrigado. Obrigado.